A menos é claro que você tem uma chance de ser Robert Wagner. A propósito, eu tenho que confessar que tentei minha máquina de escrever uma última vez. Eu acho que deu certo. Lembram da Laura, que fazia a Raquel? Bom, ela está sorteando cartas num programa de prêmios. Incrível! Eu respondi para eles, e eu jamais pensei em chegar tão perto. Porque eu sentava com eles, tinha o melhor entendimento possível. E Genuíno, hoje, por exemplo, às vezes eu tenho até preocupação. Genuíno, você está se queimando com essa área mais xiita do partido, na medida em que... ...evolução que eu acho muito interessante. Que ele veio da evolução marxista, leninista, passou por Gramsci, e hoje é muito Bobbio. Robert Bobbio. E foi outro relacionamento muito bom. Eu me sinto bem, porque eu vejo que nada é como você ser julgado por estereótipos, e depois ser julgado pela verdade do que você é. Pois, senador, o senhor sabe que a gente teve a oportunidade de ter essa conversa em outras ocasiões, pelo link de Brasília, e eu falava com a produção, não faço questão que essa conversa seja olhando nos olhos do senador. Porque eu acho, eu sabia que ia ser essa conversa agradabilíssima com o senhor. Eu lhe faço um convite que é mais do que um convite, é quase uma imposição. Sempre que o senhor vier a São Paulo, avisa a gente para o senhor passar por aqui e a gente poder conversar. Tive muito prazer, de fato, em recebê-lo. O prazer é meu, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta conversando com os publicitários Celso Loduca, primeiro com ele e depois com o publicitário que lidera a campanha de prefeito em São Paulo. Nós já voltamos. Há mulheres que fazem qualquer sacrifício para manter seu corpinho em plena forma. Mas o seu plano tem um problema, soldado, e o problema sou eu. E se alguma concorrente estiver no caminho. Você é mulher? Eu sou, e você? A Recruta, episódio de Jack, Ases Invencíveis, da Tinha Pouco. Minha cerveja tem o sabor da vida Minha cerveja tem o sabor da vida Tendo como cenário uma vista privilegiada do Rio de Janeiro, a 5 minutos do centro e da Zona Sul, Hotel Novo Mundo, com 230 apartamentos, oferece conforto e atendimento personalizados. Run Service, 24 horas, centro de convenções para até 350 pessoas, bar, off-shop e restaurante com cozinha internacional. Hospedar-se no Hotel Novo Mundo é a certeza de facilidade e segurança em sua viagem de negócios ou lazer. Hotel Novo Mundo. Seus negócios no Rio começam por aqui. Pedroso tem o carpete bandeirante Monza 10mm por 13,90m², o Ita 6 Plus 100% nylon por 10,90m², Tapete importado chinês 100% lã por R$ 90,00m², Tapete importado Esmir R$ 39,00m², Tapete belga por R$ 28,00m², Tapete tabaco oriental por R$ 19,90m², Pedroso Tapetes e Carpetes, Avenida São Gabriel 281 Itaim, Estacionamento na Porta. 2010, o ano em que faremos contato. Quarta, 10 da noite, Cinema na TV. Como prefeito, Francisco Rossi reduziu a criminalidade em 70%, transformando Osasco, antes conhecida como a capital do crime, em uma cidade segura. Em São Paulo, Rossi vai aumentar para 15 mil homens o efetivo da Guarda Municipal, colocando guardas nas escolas municipais, parques e nos ônibus nas linhas mais perigosas, além de instalar rádios de comunicação nos táxis da cidade. Vamos transformar São Paulo em uma cidade mais segura e humana, para nós e nossos filhos. Todos os lances do esporte com uma equipe campeã. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, uma e meia da tarde. Italiana, espanhola, chinesa, japonesa, francesa e árabe. As mais famosas cozinhas do mundo finalmente ganham uma obra-altura. O Melhor da Cozinha Internacional. Seis revistas acompanhadas de seis vídeos, com receitas selecionadas do famoso gourmet Jeff Smith. Você vai ver como pode ser divertido cozinhar, e vai aprender maravilhas sobre aproveitamento de alimentos, criando os pratos mais gostosos do mundo. O Melhor da Cozinha Internacional. Já nas bancas, só de pensar, dá água na boca. O sucesso de um produto se impõe pela qualidade. Prova disso é que a cada segundo, 20 consumidores em alguma parte do planeta bebem Ipioca. Beba Ipioca você também. Vocês, meus caros amigos e amigas aposentados, terão no meu governo uma consideração muito especial. Afinal, foram vocês que fizeram esta cidade crescer. Compromisso de Pimnoti com o idoso. Primeiro, ambulatórios de terceira idade no centro de saúde perto de sua casa. Segundo, oferta de trabalho adequado. Terceira, recuperar os laços familiares, casas para moradia e lazer. Uma cidade melhor para viver. No primeiro e segundo blocos, eu conversei com o ex-senador, ex-ministro, ex-governador Jaira Sassarinho. E agora tenho aqui a companhia do publicitário Celso Luduca, um dos mais brilhantes publicitários da chamada nova geração da publicidade brasileira. E que, neste momento, está envolvido em uma campanha política, que é a campanha para prefeito de Curitiba. A campanha é essa, aliás, liderada pelo candidato dele, o candidato do governador Jaime Lerner e do prefeito greca de Curitiba, pelo PDT. Mas ele estava em outra campanha. A campanha de Luiz Irundina, aqui em São Paulo, do PT. Celso Luduca. O PT que disse sim, você inventou isso. E inventou, ao mesmo tempo, uma imagem um pouco mais tranquila, mais branda da ex-prefeita de São Paulo, Luiz Irundina. E foi atropelado pelos críticos do PT, pelos ideólogos do PT, no sentido de que você estava despolitizando uma campanha que tem que ser eminentemente política. Bom, primeiro eu não inventei essa imagem da Luísa, né? A gente não inventa a imagem do candidato. A Luísa realmente está com uma visão extremamente mais ampla de política do que talvez boa parte do partido. Quer dizer, eu não fiz nada que ela não sentisse. Até porque ela não é uma atriz, ela não faria uma coisa que não viesse de dentro dela. Agora, realmente, acho que boa parte do partido sentiu que isso era uma discordância em relação ao discurso tradicional e etc. E não se sentiu confortável. E aí, quando o partido quis retomar o discurso tradicional, eu não me sinto confortável em fazer aquele discurso que acho que é antigo. Que diferença, você pode falar disso, a Cavaleiro, nesse momento? Que diferença você sente, Loduca, entre fazer a campanha que você está fazendo em Curitiba com o pessoal do PDT, do... Para a campanha que você vinha fazendo aqui em São Paulo com o PT? É da água para o vinho, né? Eu sinto que são as visões políticas, nem a campanha, e não é nem pelo candidato, eu só quero deixar bem claro, eu adoro a Luísa, acredito nela, tem poucas pessoas no país, acho que querem o bem das pessoas como a Luísa quer. Como adoro o Cássio e sei que ele é um prefeito, vai ser um prefeito maravilhoso em Curitiba. A questão é, acho que a estrutura que está em volta, quer dizer, na campanha de Curitiba, primeiro existe uma visão de prática política bastante parecida com a minha, com a qual eu me identifico bastante, né? O que facilita bastante na hora de você poder ter as suas ideias e criar e etc. Na campanha de Curitiba, a gente tem uma equipe em volta do candidato bastante profissional, que por acaso era a equipe que eu queria ter feito a campanha aqui em São Paulo, que é o Pinheiro da GW, a Tereza Souza do nosso estúdio, a Sila Schumann, que é a pessoa que está coordenando a parte de comunicação, e tem o Rafael Greca, que é maravilhoso, tem o Jaime Lerner, que é maravilhoso, que ensina bastante a gente sobre como fazer, o que fazer, a experiência que eles já tiveram na cidade. É muito diferente, é muito harmônica, né? A campanha segue para frente, tanto que o Cássio passou de 12 para 51 em 15 dias, né? E tem uma coisa que é uma coisa esquisita de explicar, mas o ambiente onde a gente cria as ideias, se é um ambiente harmônico, isso passa para a campanha, imprime no filme. Acho que é um pouco assim também com o jornalismo, né? E aqui o ambiente, infelizmente, não era de consenso, né? E acho que isso também passou para a campanha, né? E acaba revelando. É muito diferente. Uma das grandes frases, chavões da imprensa é a seguinte, né? Redações aborrecidas fazem publicações aborrecidas. É, e é verdade mesmo isso. É isso mesmo. E funciona com... a propaganda é a mesma coisa. Não sabe nem porquê, mas vai lá e imprime. As pessoas percebem o que está acontecendo. Agora, houve em algum momento, Celso, que você se viu, que você teve um embate, assim, uma polêmica, uma discussão política com um desses ideais? Por exemplo, a imprensa propalou muito que havia uma discordância visceral entre você e o Aloysio Mercadante. Vocês chegaram a ter um tete-a-tete que você dizia, escuta, você está maluco, não é? É por isso, por isso, por isso que eu estou falando assim. Não, depois, eu acho, da confusão, não. A gente não chegou a conversar. A gente conversou antes, quero ser justo com Aloysio, ele era a favor do sim, mas não era a favor do PT que diz, em função das subleituras que isso provocava. Intencionalmente, mas em função dessas subleituras. De qualquer maneira, a discordância básica era essa, né? E até com parte do partido. Depois, com a linguagem, acabou acontecendo uma discordância maior. Em que sentido? Qual era o raciocínio? É um pouco o que eu estava te falando antes. O PT tem, historicamente, uma base de votos por volta de 20%. Se você quer ganhar uma eleição, com 20%, é sabido que você não ganha. A Aloysio, injustamente, tinha uma rejeição por volta de 40%. A campanha visava entregar, no final do primeiro turno, uma rejeição menor, né? Através do quê? De um discurso mais amplo do que para esses 20%. O que deixou esses 20% um pouco preocupado, vamos dizer assim. Então, isso foi ficando uma... Puxa, esse discurso do PT não é o que eu estou acostumado. E, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E, de alguma maneira, uma liderança do PT, no caso, foi a Aloysio, destampou essa panela de pressão. A hora que destampou, foi uma virada de barco, onde mudou o discurso, mudou o jeito de se fazer. E aí, não tinha mais jeito. Eu acho, até hoje, no programa eleitoral, um pouquinho antes de entrar, o Duda, que está entrando ali agora, ele teve um direito de resposta no programa do PT, dizendo exatamente isso, por que mudou o discurso, etc. Obrigado, Duda. Como é que você, como última pergunta, para te deixar numa situação bem confortável, como é que você vê a campanha que o Duda está fazendo para o Sérgio? Eu acho que está perfeita. Da mesma maneira que a gente está fazendo para o Sérgio uma campanha de esse trabalho que está sendo feito, que foi feito em Curitiba, já há 20 e tantos anos, e que transformou Curitiba em uma cidade fantástica, não pode ser perdido. Eu acho que o Duda está... A gente segue mais ou menos o mesmo caminho, cada um com o seu candidato, com a sua característica. É claríssimo que o prefeito Paulo Maluf tem uma aprovação bastante grande e a campanha do PT é isso. Quer dizer, esse trabalho não pode ser perdido. Ele achou? Perfeito. Se, 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 se... Eu não sei se entre os publicitários passa aquela coisa de virar clima de flaflu. Se dez dias atrás se encontrasse com o Duda, pudesse dar uma rasteira nele, jogar ali, escada abaixo e jogar ou não? Não, de jeito nenhum. Até porque a disputa não é entre o Celso Loduca, o Duda Mendonça e o Geraldo Walter, né? Nós somos profissionais que estamos passando uma mensagem a respeito de cada candidato, de jeito nenhum. Pelo contrário, acho que todas as vezes que aconteceu de um falar do outro, todo mundo falou muito bem. A gente se respeita. Muito obrigado por você. Obrigado a você. O Duda, além do mais, é um bom jogador de futebol. Não, eu não sou bom. Eu sou ruim. Você é ruim? Eu sou ruim. É ele que está dizendo que você é simpático, que já vi jogar no bolo. Hein? Você foi bem naquele time de playboy, não foi? Mais ou menos. Mais ou menos. Você é bonzinho. No próximo bloco, a gente volta, então, para conversar com o publicitário que está fazendo, de Celso Pitta, provavelmente o vencedor ainda no primeiro turno. Nós já voltamos. Há mulheres que fazem qualquer sacrifício para manter seu corpinho em plena forma. Mas o seu plano tem um problema, soldado. E o problema sou eu. E se alguma concorrente estiver no caminho. Você é mulher? Eu sou. E você? Machada! A Recruta, episódio de Jack, Ases Invencíveis, daqui a pouco. Casas Bahia e os três grandes desafios. Plano de pagamento. 16 prestações mensais. Taxa de financiamento. 6% ao mês e nada mais. Refrigerador Consul Super Luxo, 275 litros, 46 reais e 40 centavos mensais. Fogão Continental 2001 Caprice Milênio Quatro Bocas com Forno Alto Limpante, 33 reais e 20 centavos mensais. E o terceiro desafio. Se você encontrar preço ou prestação menor, fale com a gente. Casas Bahia. Ossos fracos, dores nas articulações? Conheça Shark Cartilage, a base de cartilagem do tubarão, que é comprovadamente eficaz na calcificação e reconstituição de ossos e cartilagens. Eu vivia com artrite e depois que experimentei Shark Cartilage, passei até a produzir mais. Tinha dores horríveis nas juntas. Provei Shark Cartilage, agora sou outra mulher. Grandes impactos e esforços desgastam as cartilagens que servem de amortecedores entre os ossos. Shark Cartilage ajuda na sua reconstituição. Com o tempo, os ossos se descalcificam, tornam-se fracos e suscetíveis a traumas. Minha mãe vivia fraturando os ossos. Depois que ela conheceu Shark Cartilage, nunca mais tivemos problemas. Cuidado, a verdadeira cartilagem de tubarão tem nome. Shark Cartilage, ligue 7159400 e leve um kit completo de tratamento. Duas cartilagens de tubarão, mais uma de brinde e para 100 primeiras ligações, um presente. Duas loções para dores nas pernas e duas loções para dores nas juntas. Ligue já! Venha conhecer um pouco mais do governo da Irundina e o que ela vai fazer por São Paulo. Veja este exemplo. Quando a Irundina foi prefeita, ela inaugurou seis hospitais. Hoje, três importantes hospitais do Estado estão com as obras paradas. Um na Pedreira, outro no Grajaú e mais um no Itaim Paulista. Nós construímos seis hospitais em São Paulo. Não posso admitir que hoje, três hospitais, que poderiam estar atendendo milhares de pessoas, continuem parados. As obras têm que recomeçar, os hospitais têm que funcionar. Vote Irundina. Leia amanhã, na Folha. PFL planeja votar reeleição de FHC em novembro. Novo déficit na balança comercial preocupa governo. Desarmamento da população é tema de campanha da OAB. Tiroteio fere cinco trabalhadores em reunião das centrais sindicais na Argentina. A cantora Bjorg é uma das atrações do Free Jazz. Confira a programação completa na Ilustrada. Amanhã, na Folha. Não dá pra não ler. A gente não esquece quem nos deu a mão. Quem numa hora difícil foi a solução. Ajudou a minha casa a ter comida no prazo. Em nome de minha família quero dizer obrigado. José Serra fez a lei do seguro-desemprego. Vote em quem já fez muito. Vote em quem vai fazer muito mais. Eu tô aqui com o publicitário Duda Mendonça, que lidera a campanha de Celso Pitta, faz a propaganda da campanha de Celso Pitta, que tá muito preocupado em saber se o filho dele, de seis anos, tá em Salvador, vendo o programa. Porque se ele tiver a confirmação que estão tentando fazer por telefone celular, ele vai dar um tchau pro filho. Veja como são as coisas. Tá pensando que o publicitário só tá pensando na campanha, tá nada. Tá pensando... Ô Duda, obrigado por você estar aqui de novo. Quer dizer, primeiro dizer o seguinte. Coisa de menos de um mês atrás você esteve aqui e disse, Juca, no dia 20 essa campanha tá decidida. Hoje é dia 20. Segundo o Vox Populi, 41% pro Pitta. Segundo o Ibope, 36% a 19 contra a Irundina. Tá decidido? Decidido, tá. No segundo turno. Você não concordou com a... Com o fecho que eu fiz do bloco anterior, quando eu dizia que... Você concorda comigo que se a tendência for mantida, liquide no primeiro. Se a tendência for mantida, sem dúvida. Mas a gente não trabalha com essa hipótese. Eu acho que a gente tem uma eleição disputada, não é com candidatos de peso. A candidata do PT, ex-prefeita Luizana Dinho, a candidata forte. O Serra é o candidato, vamos dizer, do governo federal, do governo estadual, do partido grande como é o PSDB. O Rossi é um cidadão que já foi para o segundo turno da eleição passada. Então, candidatos... A conversa de técnico de futebol, os adversários são valorosos, a gente respeita e tal. Nossa, tudo bem preparado fisicamente. Nossa, tudo bem preparado fisicamente, psicológico. Espero dar alegria a essa torcida. Exatamente. Tá dando, né? Ô, Duda, deixa eu te fazer uma pergunta que é a seguinte. No nosso tempo de adolescente, se dizia que chega de intermediários o Lincoln Gordon para o presidente. Você se lembra, o Lincoln Gordon era o embaixador dos Estados Unidos. Final dos anos 60, meio dos anos 60. Chega de intermediários o Duda Mendonça para prefeito ou não? Não, de jeito nenhum. Não? Mas outro pessoal até ficou brincando lá. Cris logo, eu digo, eu dou nada. Mas não... Esse risco não me pega. É. Não, não há risco. Eu quero estar assim, eu acho que eu me sinto bem em participar. Então, por exemplo, ao lado do Dr. Paulo, eu sei que eu sou uma influência boa, não é? Eu palpito, eu me meto, eu puxo para as coisas sociais, ele me ouve. Então, eu me sinto bem assim. Político eu não dou, não. Eu tenho um pavio muito curto. É. Você já está pensando na campanha do Dr. Paulo para a presidente da República? Cada dia com sua agonia. Cada dia com sua agonia. É mesmo? Não pensa nisso, não tem nada, nada, nada a pensar. Nada, de jeito nenhum. É. E conta alguns segredos dessa campanha. Claro que com todo o direito de discordar. Mas, para mim, essa campanha tem três momentos que são brilhantes. É a campanha do Pita. Primeiro momento. Paulo Maluf vai à televisão e diz. Se o senhor Assumpita não for um bom prefeito, eu que quero ser governador ou presidente, você não vote mais em mim. De quem foi essa ideia? Minha, diz doutor Paulo. Na verdade, é o seguinte, olha. Quando a gente começou a pensar na eleição, a gente tinha feito pesquisa e eu via claramente o seguinte. O trabalho de doutor Paulo nessa cidade só não nota quem andar de olho fechado. E outra coisa, o grande trabalho dele não aparece para quem anda pelas ruas, não. É o Paz e o Leve Leite que aparece quem usa. É o povão CD que está influenciando muito também. As pessoas veem o Singapur. O Singapur você vê quando passa na avenida e quem está lá dentro sente os efeitos de morar em uma favela urbanizada. Mas os grandes projetos de alcance social são muito mais o Paz e o Leve Leite. Então acontece o seguinte, a gente sentiu que a vontade do povo era votar em doutor Paulo. Como a reeleição não passou, havia uma pré-disposição de votar no candidato dele. Desde quando o candidato dele fosse alguém que desse segurança, desse confiabilidade. Escolhido o Pita, basicamente porque foi primeiro homem sério, sem nada que desabonasse. Um secretário importante, de uma área importante, porque tomava conta do dinheiro. E com isso tinha relação com todos os outros secretários. E participava um pouco do Singapur, um pouco do Paz, um pouco de todos os projetos. E falava bem, tinha uma presença boa. Nós fizemos o teste, entrou em todas as faixas bem, o homem era ele. Então começou a eleição, a primeira coisa a fazer era doutor Paulo avalizar. E de uma forma muito clara. Quer dizer, quando ele chega na televisão e diz... Todo mundo sabe que ele tem ambições políticas legítimas. Todo mundo sabe que o sonho dele é ser presidente da República. E eu não tenho dúvida que vai chegar lá. Pela determinação que ele vai e pelo trabalho que ele tem feito. Então, quando ele chegou, quando ele saiu, era importante que ele dissesse... Olha, esse é o homem, mas não é um apoiozinho formal, não. Ele dizia assim, se ele não for um bom prefeito, nunca mais vai te mim. As pessoas ficaram de quatro. Quer dizer, isso é muito mais do que um aval. Sabendo que tem eleição daqui a dois anos e que ele é candidato. Então isso causou um impacto muito grande. Essa foi a primeira grande, sem dúvida nenhuma, a campanha começou aí. Segundo momento, que eu acho fantástico e acho que, inclusive, fez a cabeça da criançada. E a gente sabe que isso é importante. O seguro-chan. Quer dizer, isso para quem não é de São Paulo. Com essa música conhecidíssima do seguro-chan e a coisa do cinto de segurança, que foi lei do prefeito Maluf, se fez um clipe que é delicioso. Com mulheres grávidas e tudo. Tua ideia? Minha e da minha equipe. Eu trabalho com a equipe de criação e as ideias são todas. Como é que passa uma coisa dessa, Duda? Eu sei que esse negócio de processo de criação é difícil explicar e tal. Alguém deu a ideia da música. Eu acho que há uma novidade nessa campanha que algumas pessoas não se perceberam. Aquilo que ele tinha dito antes. Os comerciais. O comercial, pela primeira vez no Brasil, o político entra num horário que não entrava e surpreende as pessoas. Então, isso é uma faca de dois gumes. Porque você entra na novela, entra no Jornal Nacional, entra no meio do futebol. Então, quando você vê aquilo, ele diz, puxa, o cara está invadindo o meu horário. Então, se você não chegar com muito jeito, de uma forma muito simpática, você é ao contrário de vender e desvende. Então, a minha preocupação foi, se você olhar, meus comerciais todos têm uma cara. Eles são simpáticos. Eles são gostosos de se ver. Então, essa foi a nossa estratégia. Quer dizer, a gente chegar sem incomodar. Chegar pedindo licença. Então, na verdade, quer dizer, o Tchan foi uma das etapas dessas. Uma música baiana, que um bom baiano não posso negar minhas orídeas. Você concorda que esse também é um momento alto da campanha? Concordo. É. E o terceiro, finalmente, é essa história do Fura Fila. Quer dizer, o nome do raio lá do trenzinho é, como é que é? Transporte de... VLP. 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 Veículo leve sobre pneus. Isso. Veículo leve sobre pneus. Que é um bom nome, opa. VLP. Mas não tem charme. Tá. E aí, como é que, quer dizer, como é que do VLP vira o Papa Fila? O Fura Fila. O nome é meu. A gente estava discutindo. Eu gosto de botar apelido. Porque o apelido pega. VLP é um nome complicado. O povo quer alguma coisa que... Mas, quer dizer, quando te deram a ideia, o projeto, olha, vamos falar do VLP. É, esse é um projeto, assim, me explicaram como é, como não é. Ok. Primeira coisa, eu vou botar... Ninguém questionava o nome. É. Não, o nome. É como o Singapur. O Singapur foi eu que botei o nome. Então, eu acho que tem que ter um... Sabe? O projeto tem que ter carimbo. E essa é outra coisa que teve nessa administração. Então, tem o Leve Leite. Tem o Paz. Não é um programinha de leite. É o Leve Leite. Não é um programa habitacional. É o Singapur. Então, o Fura Fila tem nome. Mas tem que batizar seu projeto. Para que as pessoas se habituem. Já que eu tinha uma intimidade com ele. Então, o Fura Fila é um projeto muito bom. Mas é um negócio de VLP. É uma coisa muito fria, muito técnica. Então, a gente deu emoção a ele. Televisão é a emoção. Não é? Falar em televisão é emoção. Ontem, a Rede Bandeirantes fez o debate aqui dos candidatos a prefeito de São Paulo. Você já tem pesquisa de como é que o seu candidato se sair? Veja, eu durante o debate... Essa coisa é o seguinte. Olha, a imprensa mistifica muito o trabalho da gente. Mas, durante muito tempo na minha vida, eu fui só intuição. Hoje, eu sou 60% técnica e 40% intuição. Então, durante o debate, eu estava fazendo dois tipos de pesquisa. E recebendo resultado por telefone. Então, eu estava fazendo dois grupos de discussão e estava fazendo uma pesquisa de telemarketing. Então, durante o debate, eu fui recebendo o resultado. Então, o Pinta ganhou todos os blocos em todos os momentos. Até porque criaram uma expectativa de que iriam destruir ele. E ele é um cheio preparado, tranquilo, educado. E deu foi um banho em todo mundo. Estava numa posição cômoda. Quanto mais vinha em cima dele, melhor para ele aparecer no debate inteiro. Então, pela minha pesquisa, ele ganhou o debate com, assim, mais do que o dobro de todos os outros somados. Eu sei que você não concorda. E você já disse isso aqui 20 dias atrás, um pouco mais. Mas essa discussão voltou a pleno vapor na imprensa. O poder do marketing, o poder do homem de propaganda nas campanhas políticas. De anteontem para ontem, de ontem para hoje, de hoje para frente. Você acha que, procurando se despir, sendo mais o cidadão, Duda, tem um risco aí, Duda? De fato, tem esta possibilidade, não deixar bem claro, mas muito claro, que em forma alguma estou querendo fazer qualquer relação indireta que seja com a candidatura Celso Pitta. Mas, de que uma embalagem muito bem feita possa vender a opinião pública é uma grande mentira? Não. Não? Vou dizer, graças a Deus, não. Porque seria muito chato para mim eu ter a responsabilidade de eleger qualquer um. Eu já fiz campanhas que eu achei brilhantes e perdi. Uma delas, o parlamentarismo. E já fiz campanhas médias e ganhei. Então, eu olho para trás, veja, o marketing político brasileiro está começando a se desenhar. E eu gosto muito de olhar não só o que eu estou fazendo, como o que os outros estão fazendo. Porque você aprende com isso. Se o outro comete o erro na sua frente, você só comete atrás se quiser. Então, eu acho que não faz mágica. Por exemplo, hoje se discute muito o seguinte, sobre o doutor Paulo está conseguindo transferir votos. Havia aquele negócio, transfere ou não transfere? O conceito antigo de transferir votos era um conceito dos currais eleitorais basicamente do Nordeste. Isso acabou. Com a televisão, acabou. Então, o que acontece hoje é o seguinte, o doutor Paulo está transferindo? Sim e não. O trabalho de doutor Paulo está transferindo. Então, o que acontece, você vai ver nessa eleição, em vários lugares do Brasil, os prefeitos bem avaliados estão com os seus discípulos. É a reeleição na prática. É a reeleição. O povo aprendeu a votar. É isso que os políticos não entendem ainda. Eu vejo claramente no grupo, eles sabem o que querem, não entram naquele discurso. Quem ataca perde a eleição. Baixaria não querem mais. Então, hoje, você quer você com plano de governo, agora você precisa ter credibilidade no que você diz. E aí eu digo, você discute com a sua experiência, você é capaz de ajudar um bom candidato, sem dúvida nenhuma. Você pode prejudicar um bom candidato? Pode. Agora, você não elege um poste, não elege quem não tem condição, de jeito nenhum. E graças a Deus que é assim. Eu acho que o marketing é importante, a propaganda é importante, como é em produto, como é em tudo. No mundo inteiro é isso. A eleição americana é isso. Mas o marketing é uma coisa que ele vem muito antes. Ele vem da escolha do candidato. Ele vem da sabedoria. Você sabe o que eu acho curioso? Quer dizer, embora eu saiba aí, outro dia até vi uma entrevista sua, em que você dizia, ó, peraí, vamos deixar bem claro aí, também fui estudante de esquerda, tudo isso, né? Nada disso para mim é novidade. Ok. Mas eu me surpreendi que no jornal do Sindicato dos Jornalistas, na Unidade, tem uma entrevista com o Chico Malfitani, que até pouco tempo era o, né, o publicitário do PT, depois teve lá problemas e acabou fazendo a campanha do Rossi para governador, em que ele dizia textualmente, é como vender sabonete sim. Digamos, um publicitário de esquerda. Um rótulo que também, nessa altura, não tem muito a ver, mas... E você não concorda com isso? Não, não concordo. Eu gosto do Chico. Respeito ele como profissional. Cada um tem sua ideia. Primeiro que o sabonete não fala, não é? Não tem passado e não tem futuro. Você pode modificar ele como você quiser. Inclusive reclamar do cheiro e pedir para a fábrica botar mais perfume ou não. O político não é assim. E quem tentar pegar um político e inventar uma imagem, seguramente quebra a cara. Eu acho que é você que se adequa a ele. Se você tentar demais modificar ele, ele jamais passa a ser o que você quer e deixa de ser o que ele é. Fica uma situação híbrida. Então, por exemplo, no caso do Pita. O Pita é um setor discreto, tranquilo, educado. Se, digamos, que eu achasse que devia fazer o Pita um cara agressivo, eu jamais conseguiria. Ele é assim. Quem conhece ele, ele é um gentil. Ele é um cara que fala pouco. Ele é um cara que escuta. Ele não é um cara de muita risada. A dificuldade que eu tenho de arrancar um riso dele no estúdio, tenho que inventar... Ele leva tudo a muito sério. Qualquer coisa ele leva a sério. Ele é muito aplicado. Eu não tenho dúvida que o Pita vai ser um grande prefeito para São Paulo. Ele leva muito a sério as coisas. Ele é muito determinado. É uma coisa que me impressionou. O debate de ontem, a gente discutiu regra. Ele sabia as regras na ponta da língua. Ele obedeceu o tempo como poucos. Não tem hora nenhuma que ele passou do tempo. Ele passa bem a imagem de quem faz a eleição de casa direitinho. Ele é disciplinado. Entendeu? Ele é disciplinado. Então, eu não acho que... Eu não acho que é sabonete, não. Eu acho que é um marketing. Se você quiser, é um produto. É. É um produto. Só que é um produto absolutamente diferenciado. Tem passado. Tem vontade. Tem humor. Bom ou ruim. O que é outra coisa importante que eu acho, que alguns políticos não percebem. Se ele não conseguir ganhar a sua equipe, dificilmente ele ganha eleição. Tá. Eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é motivar. Sabe? Por exemplo, nas companhias que eu trabalho, para mim, isso é fundamental. Eu produzo muito mais se eu estiver motivado. E eu digo toda hora... A gente trabalha com uma coisa que se chama eu acho. Então, se você me destabiliza do meu acho, você está me pagando para eu achar. Se você não concorda com o que eu acho, é melhor eu ir embora. Eu acho que o Loduca fez certíssimo isso aí. Doutor Duda, vá achar bem assim lá longe, porque essa parece que está liquidada. Muito obrigado mais uma vez. Eu sei de onde eu te tirei. Vim aqui, dá o seu tempo para explicar isso tudo para a gente. Mas é sempre bom conversar com você. Eu queria aproveitar só o teu programa. Qual é a câmera aquela? Aquela. Eu queria fazer uma coisa bem, bem maiana. Tá. Lucas, meu filho de seis anos, está na Bahia mesmo. Ele está vendo, então? Tá. Eu estou morrendo de saudade dele. Lucas, é o seguinte, amanhã não tem o papai, mas às nove horas da noite a gente está de volta. Até lá, tá bom? Juca Kifuri ao vivo. Oferecimento Redoxon, a vitamina C da Roche. Agora, na versão pastilha. E classificados Folha, melhores respostas. TNT, A Recruta. Episódio de J.E. Ases Invencíveis. Onze horas, Educação Moderna. Episódio de Anjos da Lei. Logo depois, CNT Jornal, edição da noite.